Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos Você que é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu, se inscreve e comenta aí com críticas e sugestões aqui para o crescimento do canal E deixa seu like neste vídeo e siga também o meu Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo No vídeo de hoje, eu já estava com saudades de colocar para vocês vídeos de culinária Então eu vou fazer o almoço aqui em casa, vou fazer uma feijoada Então acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem Eu pedi a minha mãe que colocasse o feijão a cozinhar, porque ela sempre acorda mais cedo E pronto, ele já está cozido Agora vou refogar Eu vou usar dois dentes de alho, uma cebola, tomates, um pimento, uma cenoura e couve E também vou colocar alguns pedaços de frango Bom pessoal, eu já tenho aqui tudo limpinho e cortadinho O tempero aqui, duas folhas de louro A couve já está lavada, só falta cortar O frango também, alguns pedaços só lavados e cortados E deixa eu dizer para vocês que nós aqui temos o hábito de usar muito o pé de galinha no feijão Então tem alguns aqui, eu só cortei E uns pedaços de peito de frango Agora vamos começar E uns pedaços de frango Muma? 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 Deixando-seows de frango . makeup de fresco that move . 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 Se inscreva no canal. 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 Quando eu estiver para tirar do fogo, eu vou colocar o pimento. Vou deixar um bocadinho aqui. Depois você vai ver o pimento. Vou fazer... Pronto. Agora, esse bocadinho aqui, eu vou esmagar e depois vou juntar aqui, que é para ficar um pouco denso. Pronto, acho que é suficiente. Vou adicionar. Vou adicionar um pouco de água e vou colocar na panela. Acho que precisa de água. Vou colocar um pouco de água. Vou colocar um pouco de água. E agora, acho que eu vou colocar aqui. E agora, acho que eu já disse para vocês que nós colocamos muito caldo de galinha em quase tudo. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui caldo de galinha. bem branquinho. Bem branquinho. Então, pessoal, está a ferver e está com um cheirinho tão bom. Daqui a pouco eu vou colocar o pimento. Daqui a pouco eu vou colocar o pimento e mais um pouco eu tiro do fogo. Pronto. Agora está pronto. Vou só provar o sal. Depois eu vou tirar do fogo. Então, pessoal, está pronto. E ficou bem denso. Olhem só. Porque eu esmaguei o feijão um pouco. Como vocês viram. E está muito, muito bom. Então, pessoal, agora eu vou me despedir de vocês. Vou almoçar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E beijos e até o próximo vídeo.